O que é o Senhor? 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 É o Senhor? Apegai-vos a esses dois, depois de mim, dentro dos meus companheiros, Am cinco Bacarommar, Se você se apegar Aquilo que Abubakar e Umar falou Se você se apegar aquilo que Umar falou Masha'Allah Mesmo assim, quando existiu um texto Do sagrado Alcorão e da Sunna As pessoas disseram, não Abubakar e Umar disse isso Abdullahi bin Abbas disse Eu digo que o mensageiro de Allah disse E vocês estão a dizer, Abubakar e Umar Já viram até nessa situação Abubakar e Umar E os outros ficam abaixo Imagina lá Mufti Imagina lá Imam Abu Hanifa Imagina lá Sheik Imagina lá qualquer um outro Depois de Abubakar e Umar Mesmo assim, Abdullahi disse Não sigam neste momento Abubakar e Umar Sim, sigam Abubakar e Umar E os outros companheiros do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Quando não encontrarem no sagrado Alcorão E na Sunna do mensageiro de Allah Um texto claro Então vão procurar Abubakar e Umar Se não encontrarem no Abubakar e Umar Um texto claro E não encontrarem nos companheiros do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Um texto claro Sim, procurem a Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal e por aí Sim, se não encontrarem qualquer um desses Algo que vos orienta Então aí vocês procurem aquilo que é mais próximo do mensageiro de Allah Quando vocês não encontram Agora quando te dizem com um texto claro Aí você foge Se nós fizermos assim Estamos salvos Mas agora por que que não estamos salvos? Escutar bem Palavra de Seyyidina Umar Aqui ele falou Essa palavra É de Seyyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Teala Hua Arda As mesmas palavras Nero que Imam Mahaqim Nusseu Mustadrak Também nero Ibn Abu Ushayba Nusseu Musennaf Seyyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Teala Hua Arda Diz O Islam será perdido pedaço a pedaço O Islam será destruído pedaço a pedaço Quem está a dizer aqui? Seyyidina Umar Este Islam As pessoas irão destruir pedaço a pedaço Quando Idantashara Ou idanashara Fil Islam Quando aparecer Maior número de musulmanos Mal la ya'rifu jahiliya Pessoas que não conhecem O que significa não ser musulmano O que significa Irão crescer Números de musulmanos Que vão transportar Culturas não islâmicas Vão fazer como se fosse islam Vão pegar tudo Que era de jahiliya E vão tornar como se fossem musulmanos E quando a maioria dos musulmanos Estarem a viver nesse ambiente de jahiliya Sabe o que é ambiente de jahiliya Ambiente de jahiliya Era aquilo que as pessoas viviam antes do islam Quando os musulmanos vierem No futuro E terem muitos Serem muitos Mas já viveram no jahiliya Sabem o que é jahiliya? Hadith que se encontra no livro do imam al-Bukhar Hadith também Que é narrado por seguir Hadith encontra-se no livro do imam Ahmad ibn Hanbal Narua Tirmizi e os outros Hadith é de Sayyidina Abu Huraira Radiallahu ta'ala anhu arda O profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam disse Allah vos removeu Aquilo que eram Coisas Comportamento de jahiliya Orgulharem-se por aquilo que são as vossas origens Porquê? Kullu kumbani adam Todos vocês são filhos de adam Adam vem de pó Não existe superioridade sobre um árabe Sobre um não árabe Um branco sobre um negro Não existe ninguém que é superior Quando as pessoas que virão no futuro Irão usar isso como o islam Então o islam irá se perder Se eu vos perguntar Existe irmandade? Vocês vão dizer que não A verdadeira irmandade não existe Pergunto porquê? Por causa de jahiliya Entrou dentro do islam Quando a maioria dos muçulmanos Vivem como muçulmanos Mas comportamentos não islâmicos Quando isso começar a crescer Que eu entro no islam Forem assim Que não seguem a palavra do mensageiro de Allah Eles sabem disso Muzulmanos sabem Que este não é superior a este Não existe diferença de raça Nem etnia Hoje o muçulmano Valoriza dinheiro Por exemplo É jahiliya Quem é rico No islam É maior Quem é mais de cor Mais branco Quem mais Estão a ver esses ambientes Essas culturas de jahiliya Estão dentro do islam E o verdadeiro islam foi para onde? Já foi para onde? Já desapareceu? Ficou o que? Muzulmanos Mas com cultura E comportamentos Mentalidade do que? Jahiliya A pergunta é Se nós morrermos assim Nessa situação que nós nos encontramos Morremos como muçulmanos Ou como jahilis? O profeta disse O islam primeiro Não existe isso Sobre isso Não existe superioridade De um árabe Para um não árabe Não existe superioridade De um branco Para um negro Todos vocês são iguais Todos vocês são filhos de Adam Aquele que é pobre Não é inferior Aquele que é rico Mas se você Vê no meio dos muçulmanos Isso tudo A florescer Cada dia Se nós morrermos Morremos como quem? Alguém pode responder? Morremos como muçulmanos Ou como jahilis? Então estamos a viver assim Por isso a Yidna Omar disse O islam irá desaparecer Quando as pessoas Que abraçaram o islam As futuras gerações Vão usar culturas Não islâmicas Para dentro do islam Quando fizerem assim As pessoas vão pensar Que estão a fazer islam Geração, geração Geração, geração Vamos vivendo Vamos vivendo E vamos estragar o nosso islam Chegamos no dia de Qiyama Somos chapados na cara Vocês não foram muçulmanos Mas sim foram o que? Jahilis Que Allah nos perdoe Assalamu alaikum Salve A CIDADE NO BRASIL